Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Angélica Stern e esse meu canal seja muito bem-vindo. Gente, no vídeo de hoje é mais um teste para tentar colocar as lentes de contato. Vocês viram que no vídeo anterior eu fiz um vídeo tentando colocar as lentes da Sologica. Gente, é maravilhosa as lentes. Vou mostrar para vocês a tabelinha das lentes da Sologica. Tem todas as cores, igual a de porque é para vocês Natural Colors, que tem a borda preta do lado e a hidrocor, que é sem a borda preta. Gente, hoje eu vou tentar colocar as lentes Mel, que é essa daqui, gente. Gente, eu ganhei essa lente aqui do representante da Sologica, o Augusto, obrigado Augusto, que veio a ditátula pela Angela, da Óticas Paris Vivo, gente. Gente, essas lentes da Sologica é muito natural. Vocês viram que no vídeo anterior eu coloquei a Cristal. Só que hoje vou colocar, gente, a Mel para vocês. Tá vendo a verdade, gente? Eu não consegui colocar que foi o meu marido que me ajudou. Sabia, não? Ele vai tentar me ajudar hoje, gente, ó. Meu, ó, o jeito que ele lá atrás. Bem legal. Gente, fiquei maravilhosa com a lente, né? Gente, olha como tem meus olhos naturais, ó. Castanhos. Agora a gente vai tentar colocar. O que a gente vai fazer, ó? A caixinha, gente, da Sologica, já vem, ó. Você dá a caixinha aqui que você pode colocar a lente. A gente tem o olho direito e o olho esquerdo, para quem tem grau, né? Como que o meu não tem grau, é só a lente. Então pode ser a qualquer jeito. E vou usar, ó. Limpe-se. Gente, eu peguei, eu acho, 40 reais, gente. O grandão e o pequenininho. Ih, esse aqui dura três anos, ó. Eu coloquei aqui já. E agora eu vou tirar a lente, gente. Vou colocar aqui dentro. Ó. Bora lá. Gente, é maravilhosa, gente, essa lente. Eu coloquei aquele de além de eu fiquei com ela. Ela... Eu até esqueci que eu tava de lente. Ela tava arrasando e por aí, né? Os olhos morreram. Tá igual a Rihanna. Só de longe. É mesmo, né? Ó. Não abre, gente. Ó. A outra tá bom. Agora o que a gente faz? Colocar nos olhos. Eis a questão. Gente, que vídeo eu tirei tanto. Eu não acredito que eu tive um parque normal e não consegui colocar uma lente. Eu chorei de desespero, ó. Ai, meu Deus. Gente, é uma maquiagem, ó. Eu nem passei lápis pra não atrapalhar. E um conselho, gente, muito importante. Quando você for colocar a lente de contato, não faça, sabe, muita maquiagem aqui embaixo, muitos lápis ou até que não. Porque atrapalha, viu, gente? Eu não coloquei lápis. Só passei o delineador, ó. O Sérgio, ele seria colocar aqui e já colocar. Aham. Sim. Ah, avanço. Só que eu não consigo ficar com o olho reto, então eu tento olhar pra lá. Mas vamos ver, ó. Ih, eu não vou conseguir, não. Ai, meu Deus do céu. Abre o olho. Vou pedir ajuda no aniversário. Gente, me chamou meu marido pra me ajudar, viu? Desce. Nem quem me ajudar a colocar? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Gente, eu voltei. Agora meu marido, ó, meu husband. Uau. Gente, ele vai me ajudar a colocar porque eu não tô conseguindo. Vai, desce. Coloque aí. Ó, primeiramente, se você não tiver muito praticidade igual eu, dá isso aqui, ó, pra pessoa que vai te ajudar pra tirar todas as bactérias. Limpar, né? Então vai. Ah, tá, obrigada. Tem que tirar o óculos. O que que eu tenho que fazer mesmo? Abre o olho. Ah, cara, obrigada. Vai. Ai, gente, meu Deus do céu. Não é fácil ser bonito. Deixa que a mão é grande. Vou pegar a foto. Cuidado com o celular, hein? Cara, vamos ver se dá pra isso. Ah, não. Gente, vai sair tudo. Do meu maquiagem, da Mary Kay. Caramba, vai isso. Vou linda daquela foto. Essa cena é chorada. Cuidado com a minha maquiagem. Esse dedo, essa mão cheia de dedo. Peraí, ah, não. Abre o olho. Abre o olho. Não, o dedo tá a mão. Ah, tá. Você só não pode piscar. Vai devagarzinho. Você só não pode piscar. Peraí, ó. Peraí, ó o piso. Ó o piso. Tá, não te pudeu. Você vai sair um coi? Meu Deus, que medo. Dois mil anos depois. Gente, voltei. Depois de dois mil anos depois. Gente, olha como ficou. Gente, foi um curso pra colocar essa lente. Gente, olha de partida pra vocês verem. Viu, ó. Tem como... Ó, gente, eu tô tudo manchado. Gente, ó. Minhas saíras tudo aparecendo. Tanto chorar pra colocar. Porque o olho da gente é sensível, né? Na hora que você vai colocar, você fica meio que piscando. Ó, vem como você arrumar, ó. Às vezes tá fora. Você arrumou com o dedo, ó. Gente, não fui eu que coloquei. Foi meu marido mesmo. Porque eu não consigo. Mas eu vou conseguir um dia. Eu vou gravar um vídeo pra vocês. Como colocar lentes de contato. Gente, e o vídeo de hoje é esse. Se vocês gostaram, deixa muito like. Gente, se inscreva no canal se você não é inscrito. Curte esse vídeo. Compartilha com as amigas, gente. E me segue nas redes sociais. No Facebook é a Angelica Star. E no Instagram é a Angelica. Conta star.77 Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!